Boa, a mesma equipe há 10 anos em São Paulo, todo mundo mega, tô ligado. Desde 2012 pra cá, o nosso mudou muito, mudou muito. É porque... E na sua época trocava, né? Trocava o time toda hora. Trocava mesmo, tinha várias coisas. Agora é a equipe unificada o tempo todo. É isso aí, é isso aí. Então, hoje estão no conforto. Hoje, nós atrás de 2012, 2011, né? Veio no terreno, capinou tudinho, deixou limpinho pra eles. Agora é pra eles conquistar a medalha, né? É por isso que deve ser um dos motivos que o Matheus falou. Pô, foi uma bosta. Eu vi, ele chutou o balde. Pô, ele chutou o balde. Por quê? Pela estrutura que o Brasil tem hoje. Não era pra ter uma campanha dessa. Não era pra ter uma campanha dessa. E resultados positivos o ano todo. Chegar nos Jogos Olímpicos, que é o maior campeonato. Que é o campeonato que o Comitê Olímpico mais quer a medalha. É, chegar nesse momento e perder, é triste. É, é esquisito. Mas, do outro lado, tem os caras também querendo tanto quanto a gente. Ou até querendo mais. Com certeza. Aí, meu irmão. Em Jogos Olímpicos não é fácil, né? É difícil, é difícil. É por isso que eu falo, eu tiro o chapéu pra todo mundo que vai lá. Ou ganhando ou perdendo, entendeu? Entendi. Eles merecem, porque é difícil chegar lá. Então, eu vou te dar um presente, só porque você é um dos que já chegou lá, meu irmão. Ó. Ah, obrigado. Olha aí, ó. Esse aqui é patrocínio da Ering. Ó, obrigado, hein. Abre aí pra tu ver. Isso aí é a blusa Super Cotton, meu amigo. Abre e sente a blusa. Boa, hein. Meu irmão, tecido denso, bom. Bom, hein. Não desbota. Obrigado. Não dá cheiro. Não precisa passar. Se tu lavar agora, daqui a pouco... Eu tô te falando, meu irmão. Tá passadinha. Porra, passa no corpo. É mesmo, hein. Olha aí. É, hein. É. Só tirar o cabide vestir, meu irmão. A camisa mais funcional que você pode imaginar com tradição da Ering. Não tem... Na verdade, ela não compete com outras blusas, porque não tem nem comparação. Não tem comparação. Se você pegar uma blusa aí tecnológica e botar do lado, não... Esquece. Já vou usar hoje na caseta e ver. É, vou olhar daqui, hein, bro. E você deixa eu usar, né? Porque geralmente usa a camisa... Ah, uniforme. O uniforme deles. Entendi. Mas vamos deixar assim. Vou com ela, vou com ela. Vamos deixar. Beleza. Depois eu faço lá um... Estou olhar também lá. Boa. Obrigado, obrigado. Aí eu penso o seguinte. Antes de você chegar a ser olímpico... Porra, a vida deve ser muito dura. Porque... É dura. O Bolsa Atleta e Bolsa Tudo Mais é pra quem já chegou. Aí chegou. Bolsa Atleta Nacional é pra quem é campeão brasileiro. É, então. É, não é campeão, medalhista. Medalhista. Até tu virar medalhista é só dor, né, meu irmão? É, é difícil. É difícil. Sua família já vem de boxeadores? Seu pai era boxeador? É, o meu pai era lutador de vale tudo. É mesmo? Hoje a galera assiste o UFC. Ah, o UFC, então... Antigamente era conhecido como vale tudo. É porque foi mudado muitas regras e tal. Sim. Né? Então vale tudo, antigamente, podia chutar na cabeça, no chão. Meu pai fala, a regra não podia era dedo no olho e... Chute no saco. Chute no saco. Isso não podia. O resto podia tudo. E o meu pai lutou com o Valdemar Santana. Seu pai lutou com o Valdemar Santana? Valdemar Santana. Caraca, meu irmão. Lenda? O Valdemar Santana bateu nos Greys. Sim. Né? No chave do Greys. E meu pai treinava com o Greys. Aí o pai falou, eu quero lutar com o Valdemar. Aí o Valdemar falou assim, luta com o meu irmão. Ele tinha um irmão com esse nome. Luta com o meu irmão. Se você ganhar do meu irmão, eu luto com você. Meu pai falou, aí matou o irmão dele. Passou o carro. Né? E aí o Valdemar falou, vou lutar com você. Lutava no Espírito Santo. Aí a luta empatou. É, porque naquela época, se não tivesse nocaute, finalização, empatava. Isso aí. Ah, é... Você viu, vale tudo. É. Só saía, só que falasse, não quero mais. Exato. E meu pai era muito forte e resistente. O Valdemar pesava 200 quilos e meu pai 70. E aí, o pai era magrinho. E aí meu pai durou 10, 5, 3 rounds e 10 minutos. 3 rounds e 10 minutos. Meu pai disse que foi o pior aluno da vida. Meia hora de porrada. Meia hora de porrada. Valendo tudo. Sem desistir. Meu Deus. Meu pai falou, mão nua. Mão nua, mão pura. Meu Deus. Chugues na cara. Cotovelada na cara, entendeu? Sensacional. Eu não tava lá, eu quero assistir, porra. Pra que ir assistindo? Meu pai falou que saiu da luz, foi lá pro hospital, ficou internado. Caralho. O cara saiu morto. Falou, nunca mais. Você vai continuar pagando passagens de avião mais caras por não possuir o NordVPN? Você vai continuar pagando também hospedagens mais caras só por não possuir o NordVPN? E o pior, vai continuar sem acesso a eventos esportivos bloqueados no seu país ou pagando streamings mais caros com um catálogo menor só por não possuir o NordVPN? Olha só, por apenas R$ 9,34 a NordVPN, permite que você acesse a internet do país da sua escolha no aplicativo, independente da sua posição geográfica. Você no Brasil pode acessar a programação dos Estados Unidos, por exemplo, e você nos Estados Unidos pode acessar a programação da internet no Brasil, viabilizando acesso aos conteúdos do país da sua escolha, inclusive streamings e o preço praticado nesses países. Fora a segurança cibernética oferecida, pois a NordVPN criptografa os seus dados impossibilitando o rastreamento e ainda identifica e elimina arquivos maliciosos antes do download, tudo isso por R$ 9,34. Então, através do link na descrição desse vídeo pelos primeiros dois anos, você paga apenas R$ 9,34 e ainda ganha quatro meses extra. Beleza? Forte abraço. E ele treinava com o Hélio Grace, seu pai? Meu pai foi o roupeiro do Hélio Grace. Caramba! Aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio. Na Rio Branco, provavelmente. Meu pai faz a prejuízo, dor, entendeu? Que isso, rapaz! Então, porque a gente... Qual a idade do seu pai? Meu pai tem 87. Dá pra trocar uma ideia com ele, numa boa? Dá. Vou entrevistar seu pai. Puta que... Eu trago ele pro Rio aqui, né? Porra, meu irmão! Vamos fazer acontecer. Vamos combinar, vamos combinar. Vamos combinar. Ele tem história boa, hein? Pô, eu quero ouvir isso. E você bota uma cervejinha peitão aí. E, meu irmão, vamos passar um dia aqui, meu irmão. Passa, conversa, conversa. Um podcast de quatro horas com ele. Conversa, conversa. Qual o nome dele? Touro Moreno. Touro Moreno. Touro Moreno. Sou Touro Moreno. Te espero aqui no Conectcast. Quero ouvir todas as histórias. Vamos marcar um dia, vou trazer ele aqui. Beleza. Ele é bem de papo e tal. E é legal que ele é um coroa, que ele é lembra de tudo, entendeu? Porra, irado. É, e ele vai tomando, vai bebendo, vai contando. E aí, fica a hora daqui. E aí, o que acontece? Meu pai, como eu vi esse mundo da luta, falou, vou botar meus filhos pra lutar também. Só que o plano do meu pai é colocar a gente no... Vale tudo. Vale tudo. No MMA, no UFC. Só que esse foi o nosso primeiro boxe. O pai sabia boxe, falou, não, é assim, e tal, assim. E aí, fomos lutando e gostando. E ficando, entendeu? O meu irmão Yamaguchi, ele tem sonho de lutar no MMA. Cara, então você tá me dizendo que o seu pai botou vocês na luta, querendo que vocês lutassem e vale tudo. Isso aí, isso aí. Só que aí fomos ficando, ficando, tal. Aí pegamos seleção e fomos embora. Sensacional, meu irmão. Mas o sonho do meu pai é ver a gente lutando UFC. E por que vocês começaram no boxe? Não no juizinho. Porque o meu pai sabia boxe. Eu acho, igual o meu irmão, o meu irmão, ele sabe um pouco de jiu-jitsu. Ele vai em academia, assim, ele brinca, tudo. E eu já não, já não mando muito. Mas o meu irmão sabe. E o meu pai, primeiro ensinou nós o boxe. Ensinava a gente montar, desmontar, assim, normal. Mas o boxe foi a base, entendeu? Falamos ensinava vocês boxe, aí depois ensinam vocês outras artes. Caramba. E aí fomos ficando, lutando, gostando, tal. Aí fomos embora. E o seu nome esquiva foi pra falar, pra esquivar? Isso aí, nome esquiva. Porque meu pai falava que antiamente... Eu até peguei que o treinador não podia orientar o atleta. Na hora da luta. Na hora da luta. Um exemplo. Você tá lá lutando. Bora, bora, jab, jab direto, jab direto. Não podia. E aí o pai teve ideia maravilhosa. Vou botar o meu filho de esquiva. Sim. Porque aí eu mando ele esquivar, já mando ele pelo nome. Tipo assim, ele falou assim, meu filho vai ser boxeador e eu vou botar o meu filho de esquiva. E colocou esquiva. Registrado. E eu tenho gente até hoje que não sabe que o meu nome é esquiva. A maioria acha que é apelido. A maioria. Eu falo esquiva. Como esquiva? Esquiva? Falei, é esquiva. Esquiva é de esquivar. É sério. Ele levantou, foi no cartório e fez. Foi no cartório e fez. Sua mãe deve ter pirado. Não, naquela época eu não sei como liberaram. Não sei como, mãe. É como botar o meu esquivo, né? Cara, mas nessa época podia tudo. Podia tudo, é. Tem um, dois, três de Oliveira, quatro? É, é. É uma ideia. É real, brother. Acredito. Se você for entrar e pesquisar, ele não me estranhei. Assustador. E aí ficou esquiva Falcão Florentino. Falcão é da minha mãe. E aí todo mundo acha que é do meu pai. Mas Falcão é da minha mãe, é o nome mais forte, né? Florentino é do meu pai. E aí ficou... Quando eu tinha 14 anos, quando eu era um menino que estudava, meu sonho era ficar adulto e mudar de nome. A galera zoava? Muito, muito, muito. Eu ia para que era uma menina na escola, um amigo meu mais velho já falava, vai esquivar da menina aí não, esquiva. Ficava me zoando, esquiva. O homem me via, esquiva, esquiva. Olha a menina. Ficava me zoando, eu ficava bolado. Ficava, vamos lá em nome, vamos lá em nome. Aí depois fui crescendo, aí fui pegando gols pelo boxe, né? Porque eu não gostava muito de boxe. Por quê? Não gostava. Não, porque eu era criança e eu queria brincar, divertir, chutar pipa, tá ligado? E curti baile, eu gostava muito de baile e tal. Meu sonho era vir para o Rio de Janeiro. É, era vir para o Rio. Para curtir os baile. Baile e pipa. E aí até que o Rav, o Rav contava aqui. Rav Giga falou. Me ligou, falou assim, eu ia para o Rio. Eu falei, claro que ia para o Rio. Mas cheguei aqui e falou, ó, nada de baile e funk não. Aqui é a academia, eu moro lá no escritório aqui. Fez o quartinho lá, dormi no colchonete, no quadro do Rio. Fiquei um ano e pouco, quase dois anos, então eu fiquei lá. Treinando direto. Treinando direto. Cheguei, primeiro dia, cheguei na academia. No Vidigal? No Vidigal. Cheguei, primeiro dia, olhei assim, eu falei, cara, onde que eu me meti aqui, velho? Imagina, 15 anos, 16 anos, eu falei, porra, tal. Falei, beleza. Boto lá, boto o colchonete, acordava de madrugada, fico olhando para a academia. E eu não tinha vontade de treinar, tá ligado? Porque eu já estava em uma outra vibe, tá? 17 anos, tirei a namoradinha. É isso aí.